Opa, estou muito feliz! Estamos aqui na estreia do meu programa no Divã com Edivan. Um programa preparado para você aí de casa, para nós, cheio de novidades. Estarei aqui abordando saúde, bem-estar, estética e esporte. E hoje, meu primeiro convidado, Jonathan Tassos. Ele é psicólogo clínico e conselheiro tutelar. Com o tema Coronavírus e Saúde Mental. Jonathan, em meio à pandemia, em meio a toda essa questão aí de lockdown, essa questão aí que envolve toda uma reinventar, uma nova rotina em nossas vidas, na vida da população, nós quanto profissionais da educação, os profissionais da saúde. Me fale uma coisa, Jonathan, em relação à saúde mental. É possível piorar a questão da saúde mental? Sim, Edivan. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o convite de estar aqui com você para essa entrevista. e respondendo a sua pergunta, sem dúvida, afeta de uma forma direta a questão da saúde mental. Na verdade, não generalizando, mas as pessoas têm aquela restrição quando se fala de saúde mental. Tem aquela restrição em procurar o profissional da psicologia. Na verdade, eles utilizam até o termo, eu não estou doido para ir ao psicólogo. E no momento que nós estamos vivendo, a gente vê muita queixa das pessoas mostrando-se muito triste, angústia, reclamações do momento de pandemia. Ou seja, tudo isso é emocional. Então, afeta de uma forma direta na saúde mental da população nesse momento de pandemia. E como lidar com essas frustrações? No momento que nós estamos vivendo, eu sempre pontuo que estamos lidando com o novo. E tudo que é novo, o Edivan, nos assusta. Ah, com certeza. E nós estamos falando aí de uma rotina totalmente diferente. Onde nós tínhamos projeto para o ano de 2020, realizações, até na questão de oportunidades, até financeiramente falando. Ou seja, eu vou trabalhar esse ano para comprar algo, concretizar algum sonho. E tudo isso foi cortado, digamos assim. Muitas pessoas não vão ter essa oportunidade, infelizmente. Então, isso causa uma frustração emocional, desestruturando grande parte da população. Então, é muito normal, e a gente escuta bastante essa questão da frustração. Com certeza. Se adaptar a essa nova rotina, fazer diferente. E com essa dificuldade em lidar com o novo, dificulta o desenvolvimento do ser humano, a realização dos sonhos. Então, há sim a frustração. E é interessante buscar mecanismos, habilidade para lidar com essa nova rotina que nós estamos passando e enfrentando. E com essas frustrações, vem aí a crise de ansiedade. A famosa crise de ansiedade, que provavelmente todos nós estamos enfrentando, porque, igual nós estamos aqui na pauta na questão da frustração, quando se vem a frustração, é naturalmente, posso estar errado, mas, né, você pode me corrigir, quando se vem aquela frustração, é natural que também, Jonathan, venha a questão do transtorno de ansiedade. Eu tinha aquela ansiedade por algo, né, no meu caso, eu atendo, eu sou professor na rede pública estadual, e eu tenho aquela ansiedade, as aulas voltam em setembro, voltam em julho, e cada decreto é uma ansiedade para você aí de casa, para você pai, para você professor, para você quanto gestor, né, para você aí da área da saúde mesmo, né, quando essa nova vacina saiu, não saiu, enfim, como lidar com essa questão da ansiedade, Jonathan? Eu acredito, Edivan, que a ansiedade é o ponto principal, e isso desencadeia vários outros transtornos, outras dificuldades também, só que a ansiedade, ela acredito que ela está no pico, porque avaliando, conversando com as pessoas, né, o relato delas volta para a ansiedade. Devo me preocupar? Sem dúvida, sem dúvida. E eu devo procurar o psicólogo, não devo procurar o psicólogo, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? A questão da ansiedade é necessário, né, buscar essa ajuda, e é importante também a autoavaliação, Edivan, né, mediante esse cenário que nós estamos vivendo, tem aumentado aí o pico de ansiedade da população. E pode até acontecer de baixar nossa imunidade e até mesmo adquirir o coronavírus, né, baixando a imunidade, na verdade. Uma outra questão, Jonathan, é a questão do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu estou lavando a minha mão todo o tempo, a dona de casa aí está lavando o banheiro todos os dias, o que habitualmente não fazia isso, né, tipo duas vezes por semana, mas já se tornou um TOC, é isso mesmo. Aí cheguei em casa, eu passo álcool na maçaneta, eu passo álcool, enfim, vou passando álcool em tudo, vou lavando as mãos o tempo todo. Eu posso considerar isso um transtorno obsessivo compulsivo ou é natural? E até quando isso é bom ou isso é ruim? Fala aí pra gente. Sim, essa questão é bem complexa, é interessante a gente analisar, né, tudo é fazer essa análise, né, pra se enquadrar realmente no transtorno, né. Por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né, tornou-se cultura, por exemplo, lavar as mãos. O tempo todo. O tempo todo. Passar álcool em já, o que não era rotineiro, né. Exatamente, né, então assim, é identificar o nível, né, ou seja, é deixar de fazer uma atividade, assim como o desenvolvimento da ansiedade, né, devido não ter, por exemplo, o objeto pra lavar as mãos, entendeu, ou seja, é ficar fissurado naquela situação, né. Nesse momento, então, pode ser algo normal, pode ser visto, então, ah, é normal, então, mas até quando eu devo me preocupar? Ou então, é normal eu ficar lavando a mão o tempo todo, eu lavar o banheiro todos os dias, eu colocar que boa em tudo, isso tem um nível, não tem um nível? Quando nós falamos da influência, né, da questão da saúde mental, é bem isso mesmo. É aí que a gente começa a identificar. Identificou. Exatamente, a questão da saúde mental e a preocupação, né, excessiva, digamos assim. Tudo demais faz mal. Exatamente, influencia na saúde mental, né, que é necessário identificar, se colocar à disposição, buscar esse encorajamento, né, e procurar ajuda. E não é vergonhoso procurarmos ajuda no profissional da saúde emocional, né, então é necessário cuidar da saúde mental, assim como a ansiedade, que é necessário identificar qual nível ela está. Uma vez que é muito natural, né, conforme eu apontuei no início, de lidar com o novo, né, da gente analisar se isso está atrapalhando o meu dia a dia. Uma vez que está atrapalhando, eu preciso buscar essa ajuda, né, para me conseguir lidar com todas essas questões do dia a dia. Com todas essas questões. Porque aí já, você pode não adquirir o Covid-19, mas você pode adquirir aí uma patologia psíquica, seria o certo a palavra? Assim, na verdade, nós sabemos, Edivan, que o vírus, ele existe. Sim, sim. Tá? Nós não somos bobos, né, e nós somos inteligentes, sabemos que existe. Mas, assim, infelizmente, existe muitas pessoas que aumentam, digamos assim, essa informação. E desestabilizando a saúde emocional de muitas pessoas. O que pode gerar um certo transtorno aí. Exatamente. Nós sabemos que existe, ou seja, é necessário o cuidado, né, mas, por exemplo, você tomando todas as medidas, todos os cuidados, por que se preocupar? Ah, com certeza. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão dispostas, né, a amedrontar as pessoas. Exatamente. E outra questão, Jonathan, esse isolamento, essa quarentena, eu me afastar, né, dos meus colegas de trabalho, ficar em casa, isso pode me prejudicar na questão emocional, na questão da minha saúde mental, eu, no meu caso, né, eu moro sozinho e tal, eu, meus cachorros, meus gatos, enfim, toda essa questão de eu me isolar, se eu me isolar realmente, tipo, não sair, eu só ir ao supermercado, eu dou ali a minha aula online, isso é bom ou é ruim? O que você me fala? O que você nos fala? É, sem dúvida, podemos considerar isso como ruim, né, porque a nossa população é uma população acolhedora, né, então, assim, nós estamos acostumados com o pegar na mão, com o abraçar, com o conversar com as pessoas, né, a questão da adaptação de usar as máscaras, que não é fácil, né, é tudo novo, né, então, assim, esse confinamento, esse isolamento social, essa ausência de afeto, né, sem dúvida, prejudica, assim, de uma forma direta, na questão da sanidade mental, aonde entra as redes sociais, onde entra o WhatsApp, onde entra, enfim, o TikTok aí, na vida dos jovens, eu só aderir aí o TikTok nessa quarentena, aí tem toda uma questão, eu tô ali na quarentena, eu não estou, né, não estou saindo, tal, mas eu estou com um aparelho de celular ali 24 horas, e não estou fazendo, não só o meu trabalho, é através do home office, e eu, como aluno, não estou só ali na plataforma, fazendo as minhas atividades, eu estou 24 horas ali, ou jogando Free Fire, ou então eu tô no TikTok, do TikTok eu vou pro Facebook, do Facebook eu estou indo ali pro, enfim, naquela troca de redes sociais, e de aplicativos, e isso, né, eu estava estudando um artigo anteriormente, algum tempo atrás, um psicólogo, ele alertando a questão das redes sociais, você pode até me corrigir, que as redes sociais, elas são tão viciantes, e tão perigosas, o que você me fala em relação a isso? Não, sem dúvida, inclusive tem vários memes, né, nessa questão, das pessoas que se prendem às redes sociais, é o que nós... Acho que tudo é demais. Exatamente. É o que nós chamamos de nomofobia, a questão do uso excessivo de celular, não só celular, as redes sociais, computador, PC, enfim, obviamente nós temos que alertar que é necessário um limite, tudo, né, porque nós não podemos falar mal das redes sociais, jamais, né, o que seria, né, de nós sem as redes sociais hoje. Exatamente, é ferramenta de trabalho, mas nós temos que impor limite, né, em toda essa questão aí, né, o uso excessivo prejudica, né, a nossa população. No nosso próximo bloco, nós estamos voltando com o Jonatas, Taços, esse psicólogo incrível, esse profissional aqui que eu tenho orgulho de conhecer, e está aqui contribuindo com a gente. Até o próximo bloco. Estamos de volta no segundo bloco, aqui no Divã com o Edivan, com o Jonatas Taços, psicólogo clínico e conselheiro tutelar. O nosso tema de hoje é coronavírus e saúde mental. Eu tive toda uma preocupação, Jonatas, quando foi na escolha desse tema aí. Nós estamos vivendo esse caos, estamos vivendo aí uma série de situações que precisa de você, psicólogo, precisa de você, profissional aí da saúde mental, para estar nos alertando, estar nos informando, passando conhecimento, depois é um momento que a gente precisa literalmente reconhecer a importância de você na sociedade, de você, psicólogo, para nossas vidas. Jonatas, em relação à atividade física em meio à pandemia, é visível, né, que aqui em Buritis você vê o povo aí andando de bicicleta, né, de máscara, todo um cuidado, né, no domingo você, provavelmente, você já viu também, né, a galera estão aí se reinventando, né, pessoas que eu sempre chamei para a academia, não quiseram, né, não é que não quiseram, até porque cada um vai se adequando e gosta de um tipo de esporte, e a gente tem que respeitar isso aí. E a bike é maravilhosa, dá até vontade de comprar uma bike aí, e pedalar junto com essa galera aí. Jonatas, o que você me fala em relação à atividade física em meio à pandemia? Bom, Edivan, a atividade física em si é extremamente necessário, né, inclusive... A minha cara aqui de... Enquanto profissional, né, veja bem, é interessante, se faz necessário, o nosso corpo físico agradece, né, e por que não dizer o nosso emocional também, né, é interessante a gente pontuar as questões físicas, né, o quanto influencia, né, a liberação de neurotransmissores, né, a serotonina, né, o sentimento de prazer e bem-estar. Nossa, aquela adrenalina. Exatamente. E tudo que nós precisamos em meio a essa pandemia é sentir-se bem, é sentir-se leve. Isso é maravilhoso. Então, se faz necessário, né, a gente orienta e parabeniza, né, as pessoas que praticam, né, o exercício físico, pois é necessário. Influencia de uma forma direta, né, na saúde mental, né, diminuindo o nível de ansiedade, né, depressão, fobia, ou seja, vários transtornos, né, que desencadeia, em especial, no momento que nós estamos vivendo, né, influencia de uma forma positiva, ou seja, na diminuição, né, de todo esse sentimento, né, que reina dentro de nós que nós temos que administrar. Ou seja, é super recomendo, né, é interessante, tal profissional aqui, né, de educação física, né, e falando da questão da sanidade mental, né, é interessante, Edivão, então a gente recomenda e influencia, é necessário, né, para vivermos de uma forma mais leve e mais tranquila. Com certeza, olha a minha cara aqui de felicidade, porque quando fala de atividade física, exercício físico, eu já fico assim, eu fico me segurando, lógico, para não falar, vocês podem perceber que ele falou o tempo todo da saúde mental, ele falou toda a questão de transtorno, a questão da felicidade, a questão da liberação, enfim, eu vou, lógico, né, se fosse eu entrevistado, eu fiquei aqui me segurando que eu não posso ficar, mas além de você aí, né, cuidar da sua saúde mental, você vai trabalhar o sistema cardiovascular, respiratório, vai melhorar a sua respiração, você vai melhorar os seus batimentos cardíacos, você vai viver melhor, sem dúvida, né, a psicologia, a educação física e a nutrição, meu amigo, você vai viver, vai ter uma vida ótima, aí junta, vida longa, vida longa, junta com a estética, você vai ser lindo, igual eu, e saudável, quem disse que eu tenho 60 anos? Olha aí, eu quero chegar aí com 60, 70 anos, bem, né, em todos os sentidos, e é possível, sem dúvida, é possível praticar atividade física, cuidando da saúde, tanto física, quanto mental, eu sempre pontuo, Edivan, que a saúde mental, ela é tão importante, quanto a saúde física, com certeza, e sem saúde mental, nós não temos saúde física, né, portanto, cuidem, né, de sua saúde emocional, tá, ótimo, lendo sempre também, um bom livro, sem dúvida, prestando atenção no que você está, colocando na tua rotina aí, diminuindo as bebidas alcoólicas, esse período aí de pandemia, maneira aí nas bebidas alcoólicas, pelo amor de Deus, vida saudável, reeducação alimentar, atividade física, e cuidar da saúde mental, que foi o que o psicólogo, Jonathan Tassos, está aqui abordando, e nós vamos ter vida saudável aí, e vamos ser bonitos, vamos ser lindos e saudáveis aí, chegou a 70, 80 anos, Jonathan, eu estava vendo uma moça, uma moça, de 60 anos, é uma menina, pratica musculação, bicicleta, e toda aquela questão, né, do ciclismo, alimentação, ela, enfim, então, é, né, a gente recomenda, a gente recomenda, e vamos aqui finalizar, o meu primeiro programa, né, com esse incrível, né, com esse, esse convidado aqui, que eu estimo muito, eu aprendi, aprendi a te admirar, é tão jovem, você não tem nem 60 anos, não, chegando, ele não tem nem 60 anos, não, ainda não está aplicando botox, não, não, em ácido hialurônico, nada, 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 meu Deus, eu estou, estou aí já encaminhando, entendeu, passou dos 30, meu amigo, né, além da alimentação e atividade física, recorra aí também, às estéticas, né, e, Jonathan, o que que você fala, para você ir de casa, para a população aqui, e para mim, também, o que que você deixa para nós, no fechamento aqui, desse tema tão importante, coronavírus e saúde mental, o que que você fala, para os profissionais da saúde, para os familiares dos profissionais da saúde, e para todos nós, quanto TBN, para todos nós, quanto população de Buritiz, e para você que está nos assistindo, que eu tenho certeza, que a TBN está chegando aí, em muitos lugares do Brasil. Veja bem, esse tema é de extrema importância, se é necessário, a gente fazer essas pontuações, falar, quebrar esse paradigma aí, da questão da saúde mental, da sanidade mental, quebrar essa resistência das pessoas, procurar ajuda, saúde mental em tempo de pandemia, e parabenizar, obviamente, os profissionais de saúde, que estão à frente de todos esses trabalhos aí, tendo contato com as pessoas, que estão contaminadas, então a gente só tem... Linha de frente, exatamente, linha de frente, então é parabenizar, obviamente, eles estão cuidando da saúde, e dizer que, se perceber que está sentindo mal, emocionalmente, que não se sinta envergonhado, de procurar ajuda, é interessante cuidar da saúde mental, igual sempre pontua, o profissional psicólogo, é assim como o outro profissional, que zela pela saúde emocional, que toca o interior das pessoas, e as famílias que estão readaptando essa nova rotina, a gente tem que parabenizar também, é necessário, pois trata-se de uma nova rotina, onde as pessoas estão adaptando, os idosos, as crianças, os pais, que estão lidando com as atividades dos filhos em casa, dizer que é interessante que os pais invistam mesmo nos filhos, e não terceirizar essa responsabilidade, pois não é só você, pai, que está sofrendo, sim, todos nós, nós estamos lidando com o novo, então é interessante essa adaptação, e dar o melhor, e a preocupação aqui, é falar da saúde mental, portanto, avalia a sua sanidade mental, veja como você está se sentindo emocionalmente, seja exigente, em relação às informações que você está vendo, está absorvendo, pois nós sabemos que... Não é absorver tudo, né? Exatamente. É interessante você reter o que é bom, e acima de tudo você se precaver. Exatamente. E nós temos que ser exigente, no que nós vamos escutar, no que nós vamos assistir, para influenciar de uma forma positiva em nossa sanidade mental. Está aqui embaixo o contato do Jonatas Tarses, o psicólogo, e também o seu Instagram. Obrigado. Pessoal, para o meu próximo programa, Jonatas, desde já eu já te agradeço. Muito obrigado. É um motivo de muita alegria. Abraços e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho